Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda abertura como meu amor Estou guardando para lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais você e o nosso amor Mas o destino quis nos separar E a hora que está aberto O dia de você chegar Com o que há de bom em mim Para lidar com o que há de bom em mim Só deixo a hora de você chegar E o que há de bom em mim Só deixo a hora de você chegar Mas cada vez que eu cego e ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que a gente não vou me entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu quero te olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou me entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Fafo de bom em mim E agora que está perto do meu amor Obrigado.